Por exemplo, o nosso Felipe Coutinho, ele é nosso, esse cara é vascaíno. Um jogador hoje sai do clube com 16, 17, 18 anos de idade, né? E aí, enfim, quando você olha, o jogador não tá tão mais vinculado como era antes, né? Como é que você acha disso? Eu acho que você tem razão, mas alguns casos raros, por exemplo, o nosso Felipe Coutinho. Esse é o vascaíno, isso pra gente, pra nós vascaínos, isso daí é um motivo de muito orgulho. Então, onde o Felipe Coutinho estiver, eu vou tá vendo um vascaíno. E quando ele vem pro Brasil, ele faz questão de ataque São Januário, por quê? Porque ele é vascaíno. Hoje em dia tá muito difícil, mas o Andrei, por exemplo, o Andrei que uma fera foi embora, o cara não vai jogar no profissional do Vasco no campeonato brasileiro. Eu não sei se ele, daqui a alguns anos, olhar pra ele e falar, ele é vascaíno, nos representa. Eu não sei, Felipe Coutinho, eu olho, eu vejo vascaíno. Então, assim, existem alguns poucos que a gente olha e fala, ele é nosso, esse cara nos representa, esse cara é vascaíno.